Oi meus estudantes, tudo bem com vocês? Para esse estudante especial natal eu trouxe para vocês 3 ideias de cartãozinhos para você presentear aquele seu amigo ou amiga especial ou também algum familiar. Essas ideias estão muito legais, então eu espero que vocês gostem, então vamos lá! Então vamos lá, os materiais que você vai precisar são folhas coloridas, canetinhas, suporte redondo, tesoura e também uma cola. Então vamos lá! Primeiramente você tem que fazer dois círculos, aí eu usei o potinho para ficar um círculo bem bonitinho. Depois que os círculos estiverem prontos é só cortar. Agora você vai pegar esses dois círculos e vai passar a cola ali no cantinho para grudar os dois. Depois que vocês colarem, vocês dobram assim um pouquinho o papel para ficar já um formato assim de cartãozinho. E agora chegou a hora de decorar, então vamos lá! Primeiramente você pega o papel preto e aí você faz esse formato de um chapéuzinho para colar em cima do bonequinho de neve, que é o que a gente está fazendo. Depois é só você pegar as canetinhas e ir fazendo os olhinhos e também o nariz e a boca para dar vida aí ao boneco de neve. Eu dobrei ali de novo para não sair do lugar, para ficar no formatozinho e agora é só decorar. E vocês podem ver que eu cortei dois círculos ali de novo e colei para conseguir escrever a mensagem que eu queria, então você pode escrever o que você quiser. Para esse modelo eu peguei a folha verde e cortei nesse formato de uma árvore. E aí agora você corta ali embaixo também para não ficar tão grande e corta um pedacinho do papel preto e coloca aqui embaixo. E aí depois é só você pegar as canetinhas e começar a escrever a mensagem que você quiser. Para conseguir escrever uma mensagem dentro eu também peguei outro papel verde e colei aqui dentro e depois eu só escrevi outra mensagem. É só você dobrar o papel. E sério gente, o resultado fica muito lindo. Eu vou mostrar daqui a pouco com mais detalhes para vocês. E o último modelo de cartãozinho. Vamos fazer agora o Papai Noel. Primeiramente dobre a folha no meio e você pode cortar um pouquinho lá embaixo para não ficar tão grande. E depois eu cortei nesses formatos assim e colei. Depois que você colar é só ir decorando mesmo. E sério gente, fica muito fofo. E na parte da mensagem eu acabei fazendo o letre. Mas você pode escrever o que você quiser. A mensagem que você quiser pode ficar à vontade. E prontinho, vamos ver agora o resultado. MÚSICA 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 Normal e já fazer esses cartãozinhos. Então assim, eu tô muito feliz. E espero que vocês consigam fazer aí também na sua casa. E se você conseguir, pode me marcar lá no meu Estudogram. Que é o Estudis Rú, tá bom? Que eu vou repostar todos vocês. E é isso gente, eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal. E um próspero ano novo aí. Muito legal. Que seja um ano assim muito abençoado. Enfim. É isso gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. MÚSICA